TV Sucesso, canal 4, o que tem de bom, a gente mostra. O jornalismo verdade. A solidariedade. Entrevistas, debates. SBT Repórter, com Tony Ferreira. Aqui o povo tem vez. Aqui o povo tem voz. Aqui e agora, tudo bem, tudo ok, tudo bacana? Bom dia. Está no ar mais uma edição do programa SBT Repórter. A marca da versatilidade, com a informação precisa. Muito grato já pelo carinho de audiência em toda a Baixada do Maranhão, em todo o estado maranhense, claro, em todo o Brasil. Porque nós já estamos pelo canal do YouTube em tempo real. Estamos ao vivo aqui pelo canal 4, SBT, através do sistema Sucesso de Comunicação. E pelo canal do YouTube em tempo real para todo o Brasil. TV Sucesso, canal 04. Meus caros amigos telespectadores, hoje, no SBT Repórter, mais de 50 mil inscritos participam do concurso do TJ Maranhão. Daqui a pouco, a repórter Nisse Ribeiro nos traz mais informações. 11 horas e 35 minutos, na capital do Turi. E olha, uma moça é assaltada na última segunda-feira, na cidade de Turilândia, por volta das 7 horas da noite, por dois elementos que estavam de posse de uma arma de fogo. Levaram o celular da moça, em plenas 7 horas da noite, em uma das ruas no centro da cidade de Turilândia. De Turilândia para Santa Helena, funcionário de lojas Moriá é assassinado, aí no eixo rural do município de Turiaçu. A polícia, depois, em perseguição aos dois elementos, acabou matando um na troca de tiros. O elemento reagiu. E o outro está preso. Daqui a pouco, informações no link de mensagens. Pinheiro, nós tivemos aí numa aventura maravilhosa, quando a realização de um culto de agradecimento do José Antônio, na Vila Dudu. E nós seguimos rio acima, rio Pericumã, porque o local fica à beira rio, no meio do campo, é um teso. É um local, assim, diferenciado, mas rio muito gostoso. Daqui a pouco, nós vamos mostrar alguns desses momentos para os nossos telespectadores. 11 horas, 36 minutos, na capital do Turi. Nós vamos a São Luís do Maranhão, vamos à Imperatriz. E também o link de participação aqui está, do nosso telespectador. No link de participação, aqui pelo programa SBT Repórter. A marca da versatilidade com a informação precisa. Meus caros amigos telespectadores, daqui a pouco vamos a Pinheiro. Direto das lojas do Noroeste, que está aí com uma promoção importante já no mês do seu aniversário. E agora, na semana, primeira semana do aniversário do Noroeste. É uma promoção espetacular até dia 5. E quem vai nos trazer mais informações é o David Chimenez, daqui a instantes, na tela do SBT Repórter. Que já está no satélite. Se está no satélite, por favor, nós já estamos no ar. Refrigerador duplex, 362 litros de capacidade, a partir de 185,90 mensais. Lavadora Sugar, 7 quilos, 10 programas de lavagem, a partir de 36,90 mensais. Lavadora Panasonic, 14 quilos, 9 programas de lavagem, a partir de 177,90 mensais. Fogão Small Tech, 5 bocas. Acendimento automático, a partir de 68,90 mensais. Você sabia que de cada 10 motos Honda vendidas, 4 são entregues pelo consórcio Honda? E que são mais de 35 mil contemplações todos os meses? E que mais de 5 milhões de motos já foram entregues em toda a história do consórcio Honda? Se funcionou para milhões de consumidores, vai funcionar para você. Consórcio Honda. É fácil e funciona. A gente faz a cada dia tudo o que você precisa para o seu dia a dia. Pois imaginamos que sempre dá para fazer melhor, espalhando o nosso maior bem de serviços, que é a nossa gentileza. Porque os clientes são importantes para nós. Supermercado do povo. Se é bom para você, é importante para o bonzão da economia. Variedade, qualidade e preço justo. Tudo isso faz parte da vida da gente. Porque o supermercado do povo é do seu jeito. O supermercado do povo tem respeito pelo consumidor. Gentileza que gera gentileza. Supermercado do povo. Faz parte da vida da nossa gente. Atenção, a festa já começou. Já começou a maior festa de premiações e preços baixos do ano. Aniversário Noroeste. A Noroeste inicia as comemorações dos seus 25 anos com uma mega promoção. Condições imperdíveis de pagamentos e sorteios de prêmios incríveis. Tem celulares, vale-compras, notebooks, TVs, três motos e um carro zero quilômetro. Já começou o grande aniversário Noroeste. As lojas que vendem moda. Aqui em Turilândia você conta com açougue União. Na avenida principal próximos Correios. Carnes nobres, cortes especiais. Aquela carne gostosa para você preparar o almoço, jantar e aquele churrasco delicioso. Aqui nós temos alcada. Aqui nós temos o coxomole. Comida de primeira. Também temos o bife na hora. Pistequinha aqui na hora. Almôndega. Carne moída. Também aqui o bife. Temos frango. Temos calabresa, salsicha, toscana. Outras variedades, corte de carnes especiais. Tem costelão, tem carne de sol. Açougue União. Aqui é diferente. Qualidade e bom atendimento. Quem conhece, compra aqui. A melhor carne da cidade é a do açougue União. Pode vir e comprovar. Digestão fácil, Chagold é a solução. Este eu garanto. Quando eu falo de má digestão, eu me refiro ao Chagold, da Natural Ervas. Este eu garanto. Pessoas que sofriam com má digestão, gastrite, úlcera, azia, refluxo, enjôos, enxaqueca, boca maga, reumatismo, gota, prisão de ventre, má circulação, taxas de colesterol alto, triglicérides, vesícula biliar, rins, fígado, glicemia alta, auxilia no combate à diabetes. O Chagold também é diurético. Milhões de brasileiros consumiram o Chagold da Natural Ervas e ficaram curados. Mas lembre-se, o Chagold também auxilia no emagrecimento. Atenção, o Chagold é único. Chagold não existe nem similar e nem genérico. Não compre Chagold com nome trocado. Este eu garanto. A venda das melhores farmácias e drogarias da sua cidade. Não compre com nome trocado. Só se for Chagold da Natural Ervas. A quarta é o dia de colher as melhores ofertas. Confira a economia da quarta livre no Mixa Tacarejo. Tomate longa vida, o quilo dois e quarenta e nove. Cebola, banana, prata ou mamão formosa embalado, dois e noventa e nove o quilo. Repolho liso, o quilo um e quarenta e nove. Abóbora comum, apenas noventa e nove centavos o quilo. Uva Itália, o quilo três e noventa e nove. Melancia, somente oitenta e nove centavos o quilo. Quarta-feira livre é no Mixa Tacarejo. Agora em Santa Helena você conta com a FisioQuality Clínica de Fisioterapia. Venha conhecer os nossos serviços e melhore a sua qualidade de vida. Fisioterapia Clínica, Massoterapia, Guaxá Brasil, Ventosa Terapia e Atendimento Nutricional. FisioQuality Clínica de Fisioterapia, na Avenida Duque de Caxias 100, Sala 3, Posto Santa Helena. Agendamentos, nove oito nove oito quatro sete nove dezesseis sete três. FisioQuality Clínica de Fisioterapia. Setembro, mês de ofertas aqui no supermercado São Paulo. Tá infertível, agora são cinco mil reais, é só cobrar pra ganhar. Açúcar, óleo d'água, um e noventa e nove na promoção. Leite Ninho, nove e noventa e nove. Tem que ter Big Big, três e noventa e nove. No supermercado São Paulo, tá barato. Tomate, um e cinquenta o quilo. Chuchu, um e noventa e nove. Abobrinha, um e noventa e nove. Banana, vinte e quatro unidades por cinco reais. Farinha a partir de um e noventa e nove o quilo. E o Super Gás Brás, setenta reais. E você pode comprar e pagar no seu cartão de crédito em três vezes. Já comprei aqui no Supermercado São Paulo e tá barato, tá bom de preço e muito ótimo. Vamos comprar! Supermercado São Paulo Levando ajuda a quem precisa, o Lions Club, com a sua ajuda, vem realizando várias ações sociais. Todas as semanas são doadas cadeiras de rodas de banho e várias cestas básicas. Ajudando assim a diminuir o sofrimento daqueles que mais precisam. Não importando a distância e as dificuldades pelo caminho, sempre aonde houver alguém passando por necessidade. Ali também haverá um leão para ajudar. Faça sua doação, continue contribuindo. Refrigerador Duplex, trezentos e sessenta e dois litros de capacidade, a partir de cento e oitenta e cinco e noventa mensais. Lavadora Sugar, sete quilos, dez programas de lavagem, a partir de trinta e seis e noventa mensais. Lavadora Panasonic, quatorze quilos, nove programas de lavagem, a partir de cento e setenta e sete e noventa mensais. Fogão Small Tech, cinco bocas, acendimento automático, a partir de sessenta e oitenta e noventa mensais. Aqui, agora, câmera, comigo, por favor, aqui, meus caros amigos telespectadores, este é o programa SBT Repórter. Olha, um cara que roubou o Brasil, na verdade não foi um cara, foram os caras, muitos larápios, muitos ladrões que se transvestem de políticos, de deputados. São verdadeiros bandidos, larápios. São os caras que querem quebrar o Brasil. São os caras que não estão nem aí para a população mais pobre, para o povo. São tudo bandido, mau elementos e que a lei de protecionismo deixa esses caras por aí, com Rolex no braço, com iPhones, em aeronaves classe A e tudo. Entendeu? Mesmo sabendo que o cara é ladrão, é bandido, é elemento, roubou bilhões do Brasil, do povo brasileiro, os caras ficam aí, cara, curtindo. Entendeu? Na boa cara de pau. Você vai ver um dos deputados do PT que ajudou a roubar e muito, sendo constrangido. Agora, eu não sei até que ponto esse bandido pode se constranger com alguma coisa. Um homem, com muita coragem, entendeu? Quando viu lá o larápio, o deputado do lado, começou a gravar e dizer, ei, você é bandido, viu? Você roubou o Brasil, eu vou lhe processar. Processar? Quem tem que lhe processar o povo brasileiro que você roubou trilhões do nosso país, enfim, você vai ver daqui a pouco. Muita coragem. Se todo cidadão de bem, ao olhar um bandido político, um político bandido, entendeu? Fizesse isso, gravasse mesmo e colocasse nas redes sociais, agora os caras não estão nem aí. Os caras são ladrões, entendeu? Na boa cara de pau. Os caras têm aparições em redes nacionais que são bandidos, são ladrões, roubaram o povo brasileiro. Estão aí, na boa cara de pau, viajando, fazendo viagens internacionais, viagens interestaduais, entendeu? Mostrando mesmo a cara. Sabe nem aí? Sabe por quê? Que a lei de protecionismo dos bandidos está aí. Eu sempre digo assim, vergonhista da lei. Tapa na cara do povo. Daqui a pouco você vai ver essa situação aí que, digo mesmo, bem feito. E é para ter mais situações igual a essa que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Bem, vamos agora para a Imperatriz, tá bom? O SBT Repórter agora vai para a Imperatriz. Olha, mais de 50 mil inscritos participaram do concurso do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. Quem nos traz a reportagem é a categórica competente repórter Nisse Ribeiro. Andressa Valente, coloca na tela, por gentileza. Deandro Falcão, coloca no ar, por favor. Uma revisada no conteúdo antes de entrar na sala de aula. Afinal, a disputa vai ser acirrada. Mais de 65 mil pessoas se inscreveram para o concurso do Tribunal de Justiça do Maranhão. Estão sendo oferecidas 63 vagas, além da formação de cadastro de reserva em nível médio e superior. O Marcos veio de Fortaleza. Chegou cedo para garantir que tudo desse certo. Eu estudei, vamos ver o que acontece, né? Vou tentar a sorte. A maioria dos candidatos fez a prova nesta faculdade. Devido à demanda, os portões abriram 20 minutos mais cedo. A Silvânia foi uma das primeiras a chegar e fez duas provas, para técnico e analista judiciário. Para quem tentou pelo menos 10 concursos, ela parecia esperançosa. Apesar da quantidade de inscritos, a esperança nunca morre. Já para o Marcelo, essa foi a primeira prova de concurso. Eu espero fazer uma boa prova, entendeu? Fechar a prova. Com certeza me preparei. E é a primeira vez que eu faço um concurso. A expectativa é que é sucesso no final de ser aprovado e ser chamado imediato. O trânsito na chegada dos locais de prova ficou complicado. O exame aconteceu em São Luís, Imperatriz e Caxias e foi realizado em dois turnos. Pela manhã, para os cargos de técnico judiciário e à tarde, para analista judiciário e oficial de justiça. E teve gente que acabou ficando de fora. A Samara, por exemplo, chegou dois minutos atrasada e vai ter que esperar pelo próximo concurso. É muito engarrafamento. Aí eu estou vindo de Pinheiro. É muito complicado. É agora. É agora. Pegar o ônibus e voltar. E lembrando, né, de Pinheiro, né, cara? A moça de Pinheiro, conhecida, chegou atrasada, acabou perdendo aí a possibilidade de fazer concurso do Tribunal de Justiça. Você sabe, nós lamentamos. Nisse Ribeiro, a repórter categórica, volta daqui a pouco a Nisse Ribeiro. Meus caros amigos telespectadores, daqui a instantes vamos para Noroeste. David Chimendes já está se preparando via link, daqui a pouco direto, de Lojas Noroeste, a semana de aniversário. Noroeste. David Chimendes, daqui a instantes. Houve um culto de agradecimento por parte do irmão Zé Antônio, lá na Vila Dudu. Gente, para chegar na Vila Dudu, você tem que viajar alguns minutos de canoa a remo ou então rabeta. É muito legal essa aventura no Rio Pericumanos. Nós, depois que chegamos à Vila Dudu, que algumas pessoas chamam de Tezo, são praticamente 15 famílias que moram lá, nós fizemos um vídeo interessante com o irmão Juca. Nós vamos colocar agora na tela para você, por favor, meu caro Deandro Falcão. Quem coloca aqui na tela é a Andressa Valente. Por favor, e o nosso Deandro Falcão, coloca no ar, por gentileza. Olha aí, moçada de Pinheiro, as pessoas que assistem aí esse grupo maravilhoso. Olha aí, como está de banana aí, ó. Banana aqui no meio do campo, bananeira, com cada uma banana, coisa mais linda do mundo aí, ó. Olha a manga. Nativo, né, senhor? É, nativo. Olha a manga aí, ó. Manga aí, já frutificando também. Quem é pronta-cola, né, Antônio? Pronta-cola, né, Antônio? Pronta-cola, planta-manga. É, colhe manga. E quem é planta-banana? Vai ter que colher banana, né, irmão? Mas olha aí. Estamos onde mesmo? Nós estamos aqui numa comunidade aqui no meio do campo, chamada Tezinho. Coisa mais linda do mundo. É, Vila Dudu, né? É, Vila Dudu. E o pessoal aqui, mora aqui, já se adaptaram aqui, graças a Deus. Então, aí, ó. Hoje estamos fazendo aqui um culto maravilhoso hoje aqui no Tezinho. E um voto que meu irmão Zé Antônio fez. E, graças a Deus, realizou o que ele pediu para Cristo. E ele está hoje fazendo aí esse culto aí, maravilhoso. E muita gente aí, Tony. Filma o pessoal aí que estão aí. O nome desse bicho preto ali, como é que é o nome? É búfalo. Olha que quantidade de búfalo aí. É o búfalo, né? É o búfalo. É o búfalo. E aí os irmãos aí, ó. Nós irmãos chegando aqui para fazer parte. Olha aí, ó. Muita gente hoje aqui, graças a Deus, esse culto maravilhoso. Um culto abençoado, o pastor. Os dois pastores ali, ó, Tony. Dois pastores um perto um do outro aí. Coisa maravilhosa aí. Tony, só faltava nós dois. Chegamos agora também. Já chegamos. Agora eu vou tomar uma madrinha gelada, Tony. Agora nós estamos usando aqui as cadeiras para ficar só em uma pinça. E vamos conversar. Vamos conversar aí. Só conversar. Tranquilamente. Olha, imagens lindas. Quando você tem esse contato com a natureza, bem de perto, como nós tivemos esse privilégio. E essas pessoas fizeram algumas plantações e agora quem planta colhe, obviamente. Vamos para os registros, Andressa Valente. Coloca na tela, por favor, os registros que nós fizemos quando estávamos chegando na Vila Dudu. Inclusive, como falei e repito, para você chegar à Vila Dudu, você vai canoa remo, lancha ou então canoa rabeta. Nós somos de canoa rabeta, né? Se ainda tiver tempo, vou colocar o vídeo aí quando o Juca nos conduzia para a Vila Dudu na canoa rabeta. Aí diz o seguinte, olha, um sábado abençoado viajando pelas águas do Rio Pericuban para a realização de um culto de agradecimento a Deus pela vida do nosso irmão Zé Antônio com a participação dos pastores da Primeira Batista, da Igreja Primeira Batista. Tá bom? E à noite, tivemos aí na Iba a Igreja Batista da Aliança com o irmão Coqueiro. Abra as fotos, por favor, Andressa Valente. Aí, portanto, essa é a foto após o culto Zé Antônio, esse rapaz que está de camisa vermelha listrada. O voto era dele, né? E o pessoal, portanto, alguns irmãos da Primeira Batista de Pinheiro. Segue o registro aí quando nós estávamos, nesse momento, a gente tinha chegado, né? A canoa tinha já ancorado e aí nós dissemos da canoa para caminharmos mais ou menos 100 metros para chegarmos nessas casas aí, ó, viu? Próxima, aí está, nesse momento, nós estamos aí no meio do campo já chegando aí na Vila Dudu. Próximo registro, por favor, a outra foto também que foi feita após o culto, né? E aí outra foto com o nosso amigo, o sorriso bem largo aí do Tony Ferreira. É o que é um momento realmente muito legal esse contato aí com o Júquia e outro irmão nosso aí, tá? Realmente foi muito legal. Olha o momento que nós estávamos na canoa aí, ó, viu? Com o contato aí com as águas do Rio Pericumã, tal, muito forte, muito bacana, muito legal. É aí essa foto. Já à noite, na Igreja Batista da Aliança, no culto da Iba, aí com o irmão Coqueiro, com o Ferreira, né? E outro irmão nosso lá da Iba, Igreja Batista da Aliança. Câmera aqui comigo, por favor. É isso aí. Nos caros amigos telespectadores, daqui a instantes vamos a Noroeste, as lojas que vêm em moda. Aniversário do Noroeste, essa semana agora, até dia 5, tem uma promoção espetacular para você que já participa do aniversário do Noroeste daqui a instantes. Link aberto direto para David Chimenez. Fly, por favor do debate que vai ter sábado, coloca aí na tela, Andressa Valente. Por favor, e no ar, o fly do debate deste sábado. Nós vamos receber o polêmico H Menor. Este sábado, meio-dia, você não vai perder, ó. Frente a Frente, programa SBT Repórter, no quadro Frente a Frente com o Tony Ferreira. Nós vamos receber, neste sábado, 5 de outubro, a partir do meio-dia, H Menor Webba. Aqui na TV Sucesso SBT, canal 4, o H Menor Webba vai nos responder perguntas do apresentador. Vamos também debater com ele em relação aos temas que serão sorteados. E, claro, a participação do nosso telespectador, que vai mandar áudio, vai mandar vídeo, mandar mensagem, enfim. Vai mandar perguntas para o H Menor. E o H Menor vai responder, justamente, o espaço que nós vamos reservar aí do tema geral e política. Neste momento, é hora da participação do telespectador, que, certamente, vai fazer perguntas polêmicas também para o H Menor. O H Menor tem essa identidade na região do Turi, em Santa Helena, Turilândia, como um político polêmico, né? Então, a polêmica do H Menor, sábado, Frente a Frente comigo, aqui no SBT Repórter, no Frente a Frente. Câmera, procure-me, por favor. Então, vamos para o break. E ainda hoje tem essa situação aí, não sei até que ponto, se foi o constrangimento, se ou não, por parte do deputado, dentro da aeronave. Um cidadão de bem, um cidadão brasileiro, filma a conversa, o chama de ladrão, de bandido, de larápio. Ele está certo? Ele está errado. Você vai ver daqui a instante. Olha, uma moça sofreu o assalto na última segunda-feira, na cidade de Turilândia, na porta da sua casa. E um funcionário de lojas Moriá foi assassinado aí no eixo rural de Turiaçu. A polícia, numa troca de tiros, acabou tombando um dos elementos e o outro encontra-se preso. Tá bom? Break, por gentileza. Você sabia que de cada 10 motos Honda vendidas, 4 são entregues pelo consórcio Honda? E que são mais de 35 mil contemplações todos os meses? E que mais de 5 milhões de motos já foram entregues em toda a história do consórcio Honda? Se funcionou para milhões de consumidores, vai funcionar para você. Consórcio Honda. É fácil e funciona. A gente faz a cada dia tudo o que você precisa para o seu dia a dia. Pois imaginamos que sempre dá para fazer melhor, espalhando o nosso maior bem de serviços, que é a nossa gentileza. Porque os clientes são importantes para nós. Supermercado do povo. Se é bom para você, é importante para o bonzão da economia. Variedade, qualidade e preço justo. Tudo isso faz parte da vida da gente. Porque o supermercado do povo é do seu jeito. O supermercado do povo tem respeito pelo consumidor. Gentileza que gera gentileza. Supermercado do povo. Faz parte da vida da nossa gente. Atenção, a festa já começou. Já começou a maior festa de premiações e preços baixos do ano. Aniversário Noroeste. A Noroeste inicia as comemorações dos seus 25 anos com uma mega promoção. Condições imperdíveis de pagamentos. E sorteios de prêmios incríveis. Tem celulares, vale-compras, notebooks, TVs, três motos e um carro zero quilômetro. Já começou o grande aniversário Noroeste. As lojas que vendem moda. Aqui em Turilândia você conta com a Sog União. Na avenida principal, próximos Correios. Carnes nobres. Cortes especiais. Aquela carne gostosa para você preparar o almoço, o jantar e aquele churrasco delicioso. Aqui nós temos alcata, aqui nós temos o coxomole, comida de primeira. Também temos o bife na hora, pistequinha aqui na hora, almôndega, carne moída. Nós temos também aqui o bife, temos frango, temos calabresa, salsicha, toscana. Outras variedades, corte de carnes especiais. Tem costelão, tem carne de sol. A Sog União, aqui é diferente. Qualidade e bom atendimento. Quem conhece, compra aqui. A melhor carne da cidade é do A Sog União. Pode vir e comprovar. Refrigerador duplex, 362 litros de capacidade, a partir de 185,90 mensais. Lavadora Sugar, 7 quilos. 10 programas de lavagem, a partir de 36,90 mensais. Lavadora Panasonic, 14 quilos. 9 programas de lavagem, a partir de 177,90 mensais. Fogão Small Tech, 5 bocas. Ascendimento automático, a partir de 68,90 mensais. Digestão fácil, Chagold é a solução. Este eu garanto. Quando eu falo de má digestão, eu me refiro ao Chagold, da Natural Ervas. Este eu garanto. Pessoas que sofriam com má digestão, gastrite, úlcera, azia, refluxo, enjôos, enxaqueca, boca maga, reumatismo, gota, prisão de ventre, má circulação, taxas de colesterol alto, triglicérides, vesícula biliar, rins, fígado, glicemia alta, auxilia no combate à diabetes. O Chagold também é diurético. Milhões de brasileiros consumiram o Chagold da Natural Ervas e ficaram curados. Mas lembre-se, o Chagold também auxilia no emagrecimento. Atenção, o Chagold é único. Chagold não existe nem similar e nem genérico. Não compre Chagold com nome trocado. Este eu garanto. A venda das melhores farmácias e drogarias da sua cidade. Não compre com nome trocado. Só se for Chagold da Natural Ervas. A quarta é o dia de colher as melhores ofertas. Confira a economia da quarta livre no Mixa Tacarejo. Tomate longa vida, o quilo dois e quarenta e nove. Cebola, banana, prata ou mamão famosa embalado, dois e noventa e nove o quilo. Repolho liso, o quilo um e quarenta e nove. Abóbora comum, apenas noventa e nove centavos o quilo. Uva Itália, o quilo três e noventa e nove. Melancia, somente oitenta e nove centavos o quilo. Quarta-feira livre é no Mixa Tacarejo. Agora em Santa Helena você conta com a FisioQuality Clínica de Fisioterapia. Venha conhecer os nossos serviços e melhore a sua qualidade de vida. Fisioterapia Clínica, Massoterapia, Guaxá Brasil, Ventosa Terapia e Atendimento Nutricional. FisioQuality Clínica de Fisioterapia, na Avenida Duque de Caxias 100, Sala 3, Posto Santa Helena. Agendamentos, nove oito nove oito quatro sete nove dezesseis sete três. FisioQuality Clínica de Fisioterapia. Setembro, mês de ofertas aqui no supermercado São Paulo. Tá imperdível agora, são cinco mil reais. É só cobrar pra ganhar. Açúcar, óleo d'água, um e noventa e nove na produção. Leite Ninho, nove e noventa e nove. Tem que ter Big Big, três e noventa e nove no supermercado São Paulo, tá barato. Tomate, um e cinquenta o quilo. Chuchu, um e noventa e nove. Abobrinha, um e noventa e nove. Banana, vinte e quatro unidades por cinco reais. Farinha a partir de um e noventa e nove o quilo. E o Super Gás Brás, setenta reais. E você pode comprar e pagar no seu cartão de crédito em três vezes. Já comprei aqui no Super Gás Brás São Paulo e tá barato, tá bom de preço e muito ótimo. Vamos comprar. Supermercado São Paulo Levando ajuda a quem precisa, o Lions Club, com a sua ajuda, vem realizando várias ações sociais. Todas as semanas são doadas cadeiras de rodas, de banho e várias cestas básicas. Ajudando assim a diminuir o sofrimento daqueles que mais precisam. Não importando a distância e as dificuldades pelo caminho, sempre aonde houver alguém passando por necessidade. Ali também haverá um leão para ajudar. Faça sua doação, continue contribuindo com esse projeto. E ainda concorra a valiosos prêmios todos os domingos. Já pensou em transformar cinco reais em uma moto zero quilômetro? É isso que você pode fazer doando apenas cinco reais para o Facim. No domingo tem muito dinheiro. Tem mil reais do primeiro ao quarto prêmio. Dois mil reais no Gira Facim. E no quinto prêmio tem uma Super Proz. Ou se preferir, dez mil reais. Doe apenas cinco reais para o Lions Club. E concorra! Aquilo! Ó o tigre! Meus caros amigos telespectadores, o cara é ladrão. Ele é bandido. Olha o seguinte, a participação do meu telespectador. O pessoal pode mandar já aqui para o nosso link de participação. Coloca aqui Deandro Falcone, por favor, aqui ó. A Dressa Valente está me dizendo, Antônio, o pessoal está mandando mensagem para você. O que eu faço? Vamos colocar no ar. Falando nisso, corta para a câmera sete, por favor. Deixa eu mostrar o Deandro Falcão trabalhando ao lado da Andressa Valente. Olha aí, ó. Hoje tem apenas quatro pessoas trabalhando comigo. Andressa Valente, o Deandro Falcone. Andressa, chega o povo. Aí, apareceu a Valente. Ó, essa aqui é a Valente, viu? Quando vocês olharem, essa o pessoal pergunta, Tony, quem é a Valente? Diga, a mulher Valente é essa aí, ó. Aí, vamos mostrar aí, ó. Olha para cá, Andressinha. Olha para aí, muito bem. Andressa Valente, corta para cá. Câmera, procure-me, por favor, aqui. Então, a Andressa falava, Tony, o pessoal está... Claro, hoje nós vamos colocar, o pessoal está participando, mandando mensagem, mandando um abraço. Daqui a instantes, eu vou chamar o pessoal aí do WhatsApp que está participando do programa, tá bom? Bem, primeiro vamos mostrar essa cena aí, esse vídeo. Quero parabenizar esse rapaz, corajoso demais. Quando ele viu do lado. Ele, ele, eu assim, do lado, um bandido do lado dele. Ele ficou assustado. Um larape, o cara que roubou o dinheiro, o meu dinheiro, o dinheiro do povo brasileiro, do meu lado, está solto, viajando e tal. Aí o cara, o deputado, eu vou lhe processar. Os caras roubam a gente. Roubam na maior cara de pau. E na hora que encontram um cidadão brasileiro, corajoso, para filmar, para mostrar para o Brasil inteiro, conhecer quem é um bandido, quem é um ladrão, ou um dos ladrões do PT que roubou este povo brasileiro, o cara daqui é processado. Andressa Valente, coloca aqui na tela, por gentileza. Está dentro do avião aí o deputado. Está ao lado do cidadão aí, entendeu? O Zé Américo do PT, o larape. Tem que organizar o vídeo, né? Certo? Faz o seguinte, enquanto o Deandro Falcão organiza aí o vídeo, é esse vídeo aqui mesmo, nós vamos com a participação do telespectador. Pode ser, Deandro? Pode, né? Então vamos com a participação rapidamente do nosso telespectador. Ah, tá? Ah, porque aqui está inverso, né? Então coloca o vídeo na tela. Andressa já colocou na tela. Falcão, coloca no ar, por favor. Está todo lado, capital cueca, que foi pegou dinheiro na cueca aqui, ó. É o Zé Guimarães do PT, que roubou o Brasil inteiro, mandou dinheiro para Cuba, para Venezuela, apareceu na televisão com dinheiro na cueca. Se defenda, deputado, diga aí. Cadê o dinheiro que estava na cueca? Se defenda. É contigo mesmo, deputado. Estou falando. Cadê? Pode se defender, não? O senhor não tem vergonha de roubar o Brasil, não? O senhor não é bem-vindo em Brasília, não, tá? E em Brasília, político vagabundo, não é bem-vindo. Você trata de devolver o dinheiro que você roubou da nação, os trilhões que o PT roubou? Ou então, pelo menos, você tem a coragem de dizer que é mentira, que não roubou, não? Diga que é mentira. Finge que não é nem com você, né? Cara de sonso, né? Não é nem contigo, né? Olha lá. Vai estar com processo contra mim? Rapaz, você roubou um trilhão do Brasil, quer entrar com processo contra mim? A gente é que devia processar você, rapaz, fazer devolver o dinheiro. O senhor não tem vergonha, não, rapaz? Eu não tenho medo de processo, não. Você que devia ter medo. É, isso aqui amanhã vai na mídia no Brasil inteiro. Pode deixar que isso aqui vai estar viralizado. Cabra sem vergonha. Roubando o povo brasileiro. O PT roubou e ele não tem coragem de dizer que não, não. Tem coragem de se defender, faz cara de sonso. Olha aí. Vem do meu lado. Achando que a gente tem medo. Diga que é mentira, Capitão Cueca. Diga, Capitão Cueca, que é mentira que você roubou o Brasil. Bilhões. Tá aí com o Rolex no braço, olha aí, ó. Rolex no braço. Entendeu? Dois iPhones. Dois iPhones 10 na mão. Entendeu? Tudo fruto de quê? De roubalheira. Entendeu? Cabra safado. Sabe nem se defender. Não tem coragem de se defender. Mas meta processo. Corta pra cá aqui. Câmera procura. O cara é corajoso. Olha esse carequinha aqui, bicho. Esse cara é corajoso pra caramba. É coragem demais, meu irmão. De frente. Mas o cara é... Ah, é porque é deputado ou feminista. É Zé Guimarães, não do cara do PT. Zé Guimarães aí, ó. Zé Guimarães. O cara colocou o dinheiro na cueca. Lembra que filmaram ele com o dinheiro na cueca? Roubando o dinheiro do povo brasileiro? Tá aqui, ó. Dá uma cara de pau aqui, ó. Dá uma cara de pau. Mas encontrou cidadão brasileiro, pagador de imposto. Cidadão sério. Não tem medo e tal. Filmou e mostrou a cara do elemento. Tá aqui. Roubou trilhões do povo brasileiro. Coloca mais um trecho, por favor. Mais como eu gostei disso aí, viu? Repete só um pouco mais. Eu quero ver você na cadeia junto com o Lula. Roubando o povo brasileiro. PT roubou. E ele não tem para de dizer que não, não. Tem coragem de se defender. Faz cara de sonso. Olha aí. Vem do meu lado. Achando que a gente tem medo. Aqui. Porta pra cá. Câmera, procure-me. Olha. Hã? Tem meu sangue. Esse aqui tem meu sangue. Esse aqui é dos meus. Porque eu, se me encontrar com um político ladrão, ou um ladrão político, não tem negócio comigo, cara. Ah, Tony Ferreira, mas você também... Bem, eu sou político. Antes de ser político, eu sou cidadão. Eu não coloco político à frente do cidadão. Primeiro o cidadão Tony Ferreira, depois o jornalista Tony Ferreira, e depois o político. Político. Não politiqueiro, igual esse aqui, esse ladrãozão aí, ó. Entendeu? Isso envergonha a nossa classe, um sujeito desse, um bandido desse. Envergonha a nossa classe, a categoria política. Envergonha. Entendeu? Tem político sério? Tem, gente. Tem político sério. Mas a maioria é bandido, vagabundo, ladrão. Agora, quem coloca esses caras lá, é o povo. O povo é culpado disso. O povo é culpado disso. Porque o que tem de eleitor, que tem isso lá, político não me dá nada, se me der 100 reais eu voto. E esses caras, como esse aqui, ó, político vagabundo, como esse aqui, ladrão e tal, que tá provado pro Brasil inteiro que é laraca, roubou o dinheiro do povo brasileiro, cara desse, chega, um político igual a esse, chega com dinheiro comprando voto, aí os caras pegam o dinheiro, que é um pouco do muito que já nos roubaram, tá? Tão apenas devolvendo um pouquinho, uma fração. Pega, mas não vota. O povo pega e vota. Aí, ó, alguns eleitores são mais severos, que é um cara desse. Ora, político que chega comprando voto, que é ladrão, que é bandido, que chega distribuindo dinheiro pro povo pra trocar com voto, rapaz, se você vota, você é pior do que ele. Então, vai ter jeito. Os municípios brasileiros vão ter jeito, o Estado do Maranhão vai ter jeito, o Brasil vai ter jeito, o mundo vai ter jeito, a partir do momento que o primeiro Deus, e Deus quer, sempre quer, mas deixa livre arbítrio. Então, o povo é que tem, uma parte da população, é que tem que criar vergonha. Pega o dinheiro, mas não vota. Procura votar em quem tem serviço prestado, em quem trabalha pela tua cidade, pelo teu município, em quem você conhece, busque a vida pregressa do político, veja se não tem nenhum comprometimento, entendeu? Veja a proposta, tem proposta, então, é um político desse decente, trabalhador, que você tem que votar. Não é caras iguais, que envergonha a nossa pátria, envergonha a classe dos políticos, envergonha o país, entendeu? Não pode estar votando. Então, o povo, uma parte da população, não é regra geral, mas uma parte da população, é que vota errado, e acaba colocando esses caras lá, para nos envergonhar, para roubar o nosso país. Não dá, não dá para aguentar. Olha, hoje tem, vou falar de coisa boa, hoje tem Flamengo, daqui a pouco eu vou colocar, logicamente, algo sobre o Flamengo. Só estou anunciando, que hoje, às nove e meia da noite, lá na Arena Grenal, Alta em Flamengo, e Grêmio pela Libertadores, é o primeiro jogo da semifinal. Daqui a pouco, eu trago mais informações, em relação a esse jogo. Bem, meus caros amigos telespectadores, eu vou agora, trazer para você, um outro vídeo, que é o Walter, ele é diretor da Segurança Nacional, é um dos comandantes da Segurança Nacional, é o Walter Braga. 12 horas, 14 minutos na capital do Turi, olha o que esse cara vai falar, em relação ao ministro Alexandre de Moraes. Cara, é uma semvergonhice, olha, não dá para aguentar. Não dá para aguentar pelo seguinte, eu, você que me assiste, todos nós, o que nós esperamos, do ministro da Justiça? O que nós esperamos de um juiz? O que nós esperamos de um promotor, gente, federal? O que nós esperamos dos homens da corte, que estão lá com a tolga, representando a justiça brasileira? O que a gente espera desses homens que estudaram? Nós esperamos que esses homens façam realmente justiça. É isso que a gente espera. Aí, de repente, o ministro Alexandre de Moraes, olha o que ele fez. Ele simplesmente suspendeu, através de uma ação, uma canetalha, que os caras têm poder para caramba. Porque a justiça, a parte boa da justiça, a Receita Federal e tal, começava uma investigação, em relação à sonegação e outros crimes praticados por alguns ministros de justiça do Brasil. E, consequentemente, o ex-ministro, investigando familiares de ministros. Aí, o que fez o Alexandre de Moraes? Deu uma canetada suspendendo que nenhum ministro, nem ex-ministro, nem familiares de ministros podem ser investigados. Olha, dois. É tapa na cara do povo de tudo quanto é lado. Quer dizer que eu posso, o Deandro Falcão pode, a Andressa Valente pode, o diretor-presidente Fábio Peixoto pode, não é? A Laiana Ferreira pode, enfim, qualquer um cidadão aqui, nós temos CPF, igualzinho esse cara. Então, a gente pode ser fiscalizado, a Receita Federal, se tem que ter alguma irregularidade, quem sou negou, quem faltou, está faltando fazer uma declaração do IR, do ano tal, então a Receita determina, manda uma ação lá, um convite, para que a gente possa se apresentar, a Receita de fazer o que tem que ser feito, enfim. Mas o ministro não pode. Familiares do ministro agora não podem, porque Alexandre de Moraes suspendeu tudo. Cara, que coisa absurda é essa? Quer dizer, os caras estão legislando em causa própria. E não é só causa própria, os caras estão legislando em defesa de si próprio, óbvio, e da sua família. Ninguém de Receita Federal, nenhum outro órgão judiciário pode interpelar, pode provocar qualquer situação dessa natureza. olha só. Coloca aqui na tela, Andressa Valente, porque o Walter, ele vai fazer a pergunta agora para o ministro. Faça a pergunta, por favor, no ar. A pergunta que eu faço é, ministros do Supremo Tribunal Federal são cidadãos comuns? Ministros do Supremo Tribunal Federal têm CPF, como eu tenho? Porque se a resposta for sim, é absurda a decisão do ministro Alexandre de Moraes pelo alvedril da sua caneta barrar a ação de auditores fiscais da Receita Federal do Brasil. Eu tenho CPF, eu estou submetido à legislação nacional. Então, se o meu patrimônio apresentar alguma inconsistência, a Receita Federal, em algum momento, vai me fazer questionamentos. Mas se o patrimônio de um ministro do Supremo Tribunal Federal ou de um familiar do ministro do Supremo Tribunal Federal apresentar inconsistências, crescimento sem causa, esse ministro ou parente desse ministro não está submetido à mesma legislação que eu estou? Esse ministro tem uma legislação solar, galáctica? Não é a legislação brasileira? O ministro Alexandre de Moraes, na caneta, suspendeu uma ação lógica dentro dos parâmetros da Receita Federal, dentro da competência dos auditores da Receita Federal, porque essa investigação alcançava parentes e um próprio ministro do Supremo Tribunal Federal. Que país é esse? Que país é esse? O ministro tem um CPF melhor que o meu? O parente do ministro tem um CPF melhor que o meu? Então eu quero aqui, para concluir, presidente, externar a minha solidariedade aos auditores da Receita Federal. Eu tenho amigos na Receita Federal e nem por isso deixam de me fiscalizar quando necessário. mas foi de um abuso, na minha opinião, foi exacerbada a decisão do ministro Alexandre de Moraes que determinou, num inquérito interno do Supremo Tribunal Federal, a suspensão e a paralisação de todo e qualquer procedimento instaurado no âmbito da Receita que possa investigar ministros e os seus parentes. Esse não é o Brasil que eu defendo. Esse não é o Brasil que eu quero. O Brasil é um só. O Brasil é para todos. A lei é para todos. E se a Receita Federal tem indícios dentro de um procedimento correto, dentro de um procedimento nos limites da legislação, tem que investigar um parente do ministro do Supremo Tribunal Federal? O Supremo não vai deixar? Por quê? Então, eu concluo dizendo o Brasil não merece esse tipo de comportamento. O Supremo Tribunal Federal não pode fazer daquela máxima popular faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço a sua couraça de proteção. Ministro do Supremo, assim como político, como vereador, como prefeito, como governador, como presidente, precisa se comportar e se impor pelo exemplo, não pela força da sua caneta. A minha solidariedade aos auditores da Receita Federal do Brasil. Muito obrigado, que Deus abençoe essa nação. Meu queridíssimo Walter Braga, homem sério, de caráter, boa conduta e corajoso. Ah, concordo com tudo que você falou aqui, Walter Braga, que é diretor de Segurança Nacional. desse país, inclusive ele é do Exército. No Exército tem muita gente boa. Mas como é que pode, hein, gente? Não é um absurdo, realmente? É um absurdo. Não dá para aceitar certas decisões de alguns ministros da nossa principal corte. Não dá. Ah, porque quer dizer, não, não dá. Tem que suspender o trabalho dos auditores fiscais da Receita porque vai pegar alguma coisa, algum erro aí da minha família ou então nosso mesmo, algum ministro envolvido e tal. De repente, alguém está sonegando muito, está ganhando muito, 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 muito dinheiro, milhões, está sonegando, ninguém está pagando, ninguém está contribuindo. Vamos canetar, suspender que não pode. Quer dizer, cidadão brasileiro, qualquer cidadão pode ser alvo, claro, de investigação, qualquer que seja ela. Até porque a nossa carta magna, que é a Constituição Federal, está lá, a legislação, não tem como nós fugirmos disso. Mas o, só porque o cara é ministro, é juiz e tal, não pode. Por favor, esse Brasil tem que ser passado a limpo. Hashtag isso o povo não aprova. Vamos para Noroeste, link aberto para Noroeste, por favor. Vamos lá. Vamos para Noroeste, link aberto para o David Ximendes. Aí já veio o link, grande David. O meu caro David Ximendes, direto de Lojas Noroeste, muito boa tarde, me fale as novidades, já começou a festa do aniversário? Diga lá. Boa tarde, Tony, boa tarde a todos que estão assistindo o programa, olha só, começou o mês de aniversário do Noroeste, claro, você não pode perder, tudo passa lá de 10 vezes no seu cartão do Noroeste, muitas promoções, facilidade, lembrando que as nossas promoções vão até o dia 5, tá bom? Vão até o dia 5 de outubro e você não pode perder. Claro e evidentemente também que nós estamos aí com uma mega promoção com esses remarcados confecções, calçados, celulares com 20% de desconto e o cartão do Noroeste, esse cartão aqui, onde você parcela tudo em 10 vezes, você não pode perder, grata já o seu, procure uma Noroeste mais próxima de você, grata seu cartão do Noroeste. Estamos no mês de aniversário, são mais de 140 mil reais em prêmios, é exatamente o que você está ouvindo, mais de 140 mil reais em prêmios, onde o smartphone pode ser seu, notebooks, três motos e para finalizar um carro zero quilômetro. Vem para o Noroeste, porque com certeza o mundo da moda passa por aqui e com certeza e essas remarcações de preço que não estão no Givi, só nas lojas do Noroeste, onde você encontra calças femininas só R$69,99, temos shorts femininos só R$39,99, são os preços direto da íntegra que eu estou passando para você. Então você gosta de uma moda autorizada, não pode perder essa oportunidade. Olha só, blusa feminina só R$49,99. Lembrando, Torre Ferreira, quando se trata de preços remarcados, significa dizer que os preços caem, se tem igual o cacho de maneiro quando está maduro. Realmente preço especial. E a Noroeste trazendo o máximo para você, vamos agora aqui para a seção também de calçados, a bode você encontra tem cinco e seis, só R$29,99. Então com todas essas informações não dá para perder. Venha para cá, aniversário Noroeste, 25 anos fazendo moda para você. Direto de lojas Noroeste, David Schmedes. Então agora até dia 5, olha, não é que a festa de aniversário termine dia 5, preste atenção. Mês todo, a proposta é aniversário Noroeste. Proposta de preços baixos, facilidade, bom atendimento, maravilhosa. Estoque sendo renovado diariamente, o mês todo. Só que agora essa semana, até dia 5, é uma proposta diferente, bem diferente, com mais facilidade, desde que você apresente lá o cartão Noroeste, pronto, ficou uma maravilha. Noroeste, as lojas que vendem bordo. Atenção, vamos para a participação do nosso telespectador, vamos voltando devagar, devagar, nós vamos voltando com a participação do nosso telespectador pelo link de participação aí, não é legal? Olha aí, quem está participando, colocou o tigrezinho, ah, ah, legal, eu estou com saudade, viu Vanessa, ou Andressa Valente, é porque tem a Vanessa, que é parenta da Andressa, que sempre nos auxilia aqui, então, de vez em quando, eu falo Vanessa, né Andressa, é isso, Andressa Valente, eu estou com saudade, viu Andressinha, participação aí do telespectador, interagindo com a gente, então você que tem em casa, você pode mandar sua mensagem agora para cá, porque até no final do programa nós vamos divulgar para você, mandar sua foto, como essa princesa mandou a foto dela, não é não, Dendo Falcão, mulher bonita, simpática, olha só, aqui é, olá, me chamo Elisiane, manda um alô para o meu padrasto, DJ Carlinhos, Brau, e minha mãe Sandra de Turilândia, gosto muito do seu programa, o que é minha querida Elisiane, quem está participando também, a Poli, mas está saudado da Poli, ô Poli, cadê você Poli? Olha, a Poli está mandando uma mensagem aqui para a gente, já vi a mensagem da Poli, e está assistindo o programa, claro, a Poli, mandou dizer o seguinte, ô Tony, olha que Tony, diz para o Tony, que mandei um abraço para ele, que maravilha, essa é a nossa Poli, mandando um coraçãozinho Poli, câmera, como eu rio, abraço para você com carinho, muito carinho que eu tenho por você, viu Poli, Poli trabalhou comigo aqui, vários meses, e fizemos uma visite maravilhosa, e mesmo em casa, ela sempre acompanhando, o nosso SBT Repórter, saudades, e olha Poli, sucesso, aí na sua nova empreitada, tá bom? No SBT Repórter agora, atenção meus caros, amigos telespectadores, vamos para a Imperatriz, vamos lá? Imperatriz, é que a polícia, descobriu, aí dois envolvidos, na morte do policial, a Jaqueline Ribeiro, é a repórter, aconteceu agora, um tempo atrás, Imperatriz, e foi aquela maior polêmica, e tudo, quem matou o policial, quem está envolvido, quem não está, a polícia no seu trabalho de investigação, está aí, numa investigação precisa, e já conseguiu descobrir, pelo menos dois envolvidos, tá bom? a Jaqueline Ribeiro, é a repórter, Andressa Valente, coloca na tela, e o Deandro Falcão, coloca no ar, por favor. Por meio das imagens, de câmeras de segurança, a polícia chegou, aos autores do crime, um adolescente, que é o principal suspeito, de ter realizado, disparo contra o policial militar, o Anderson Monteiro, Emerson Santos de Souza, que teria, o ajudado na ação criminosa, e Pedro Brito, que os aguardava, do lado de fora da loja, que foi morto, no mesmo dia do crime, em confronto com a polícia, o adolescente, e Emerson Santos, estão foragidos. Desde que nós, iniciamos, a investigação, nós analisamos, cuidadosamente, as imagens, quadro a quadro, e não há dúvidas, de que essa ação criminosa, trata-se de crime de latrocínio. O crime aconteceu, no dia 23 de setembro, dentro de uma loja, de eletrônicos, localizada, no centro de Imperatriz. De acordo com a polícia civil, o PM morreu, ao reagir ao assalto, na tentativa, de coibir a ação, dos assaltantes. No entanto, ele teria percebido, apenas um deles, quando um segundo, disparou contra ele. O Anderson Monteiro, morava em Imperatriz, mas era lotado, no município de Buriticupu, e estava de folga, no dia em que foi assassinado. Desde o dia do crime, equipes da polícia, trabalham para chegar, aos autores do assassinato, e prendê-los. Tá bom. Sem pera de tempo, o Jaqueline, na verdade, Jaqueline Teixeira, tá bom? Vou fazer a retificação aqui, do Ribeiro, para Teixeira. Jaqueline Teixeira, direto de Imperatriz. Olha, vou falar aqui, do Self-Service Restaurante, lá em casa, a sua casa fora de casa, daqui a instantes, após o Meixan, vamos para, vamos chamar aí, direto, a Nisse Ribeiro, tá? Vamos chamar a Nisse Ribeiro, você já começa a ver imagem, aí do Self-Service, eu vou chamar direto, de São Luís, a repórter Nisse Ribeiro, é que o consumo, de bebidas alcoólicas, tá absurdo na capital. Olha aí, olha só, Self-Service, lá em casa, a sua casa fora de casa, você tá vendo as páginas, fotográficas, as imagens aí, através dessas páginas, dá água na boca, comida muito gostosa, maravilhosa, aí do lá em casa, a sua casa fora de casa, o deguste sensacional, olha aí, Self-Service, você balança, apenas 10 reais, no lá em casa, portanto, restaurante, Self-Service, olha o hambúrguer, o hambúrguer, o dentro de você, já, já, gostou aí o hambúrguer, é gostoso mesmo? É legal, né? Hambúrguer artesanal, 10 reais, lá em casa, a sua casa, fora de casa, fica aí na cabeceira da ponte, Turilândia, Santa Helena. E agora, eu quero falar, da frutaria do Baiano, o Gilson, cara realmente espetacular, frutaria baiano, fica também, a cabeceira da ponte, de Turilândia, na verdade, de Santa Helena, porque, a frutaria baiano, fica do lado de cá, né? Da ponte, então, fica para Santa Helena, na cabeceira da ponte, Santa Helena, Turilândia. Já o lá em casa, o restaurante fica, cabeceira da ponte, Turilândia para Santa Helena, é o inverso. Então, veja aí, ó, que fruta gostosa, dá vontade, hum, de comer, de saborear. Ó, que melancia gostosa, Andressa, fica assim, não é, hein? É Andressa Valente? Ó, corta para, não, daqui a pouco, que eu mostro a Andressa Valente, tá bom? Você vê como ela ficou, após ver essa imagem da melancia. Bem, são frutas, verduras e legumes, tudo isso e muito mais, aí na frutaria baiano, claro, artigos de mercearia em geral, além de água mineral, e você agora também, pode fazer sua compra, através do cartão de crédito, agora você compra o que quiser, né? Como você quer comprar o melhor, e ser bem atendido, obviamente, é um dos melhores sacolões, da Baixada Maranhense, a frutaria baiano, tá bom? Que dispõe agora da máquina de crédito, para você poder comprar, o que quiser, frutas, verduras e legumes, artigos de mercearia em geral, água mineral, tudo para você, aí, na frutaria baiano, com o seu cartão de crédito. Frutaria baiano, fazendo a diferença, com excelente atendimento, um abraço para o Gilson, e também, um abraço para a Ana, são os diretores, comandantes, aí da frutaria baiano. Sim, agora vamos para São Luís, a repórter Nisse Rideio, vai nos trazer uma reportagem, muito interessante, e ao mesmo tempo, olha, ela é preocupante, esse consumo de bebida alcoólica, assim também, como, preste bem atenção, o consumo exagerado, independentemente, de como esteja sendo praticado, aonde, de que forma, gente, isso não existe, pior que são menores, que começam a enveredar, pelo caminho totalmente, tortuoso da vida, não dá para ver, para ficar de braços cruzados, numa situação dessa, as autoridades, elas têm que, ver o que pode ser feito, então, olha essa preocupação, das autoridades, da capital do estado, com relação, o crescimento, absurdo crescimento, do consumo de bebida alcoólica, pela juventude, ou seja, por jovens, Nisse Ribeiro, é a repórter, Andressa Valente, coloca aqui no telão, Beandro Falcão, coloca no ar, por favor. À luz do dia, e em praça pública, o consumo de bebida alcoólica, no centro histórico, está ao alcance, de qualquer um, inclusive dos adolescentes. Nós temos até, catalogado, esses menores, que estão usando, drogas, drogas lícidas, como álcool, vinho, mas tem usado, então, nós estamos, catalogando, entrando em contato, com o juizado da infância e adolescente, para notificar os pais, desses menores, para que sejam responsabilizados, pela conduta dos filhos. Os registros se tornaram corriqueiros, e a polícia também passou a intervir e realizar abordagens. Devido à presença cada vez mais frequente dos adolescentes, o Conselho Tutelar também foi chamado, mas, de acordo com um batalhão de turismo, que atua na região do centro, não compareceu em nenhuma das abordagens. O núcleo de defesa da criança e do adolescente da Defensoria Pública foi acionada para intervir no caso e conversou com a polícia. A reunião com a Defensoria Pública aconteceu na última segunda-feira, e um ofício foi encaminhado ao Conselho Tutelar, solicitando informações quanto à atuação do órgão aqui no centro histórico. Em pelo menos 27 casos, segundo a polícia, foi necessário acionar os pais de adolescentes, que estavam consumindo bebida alcoólica. A Defensoria Pública sempre busca o diálogo, a resolução extrajudicial dos conflitos, é óbvio que nós saberemos de convidá-los para uma conversa, para uma reunião, se necessário for no primeiro momento só com a Defensoria, depois uma reunião completa com todos os atores responsáveis pela atuação nessa área na defesa dos direitos da criança e do adolescente. E esse é o caminho que a Defensoria Pública vai, sem dúvida, trilhar. O ofício chegou para o Conselho Tutelar nesta quinta-feira. O órgão que atua na área do centro é responsável por mais 26 bairros e explica que não é competência dele a prevenção, combate ou repressão ao crime e que se recusa a participar desse tipo de ações. Quem tem competência com a segurança pública são os órgãos de segurança pública, que são Polícia Militar, Polícia Civil e Guarda Municipal. Não cabe ao Conselho Tutelar fazer nenhum tipo de abordagem, esse tipo de batidas em bares, em boates, em ações, em festas, porque crianças e adolescentes estão ingerindo bebida alcoólica. É porque a gente, na verdade, termina ficando um pouco triste pelos órgãos não saberem o papel do Conselho Tutelar. O próprio defensor, ele notoriamente não sabe o papel do Conselho Tutelar. Aqui, Nisse Ribeiro. Bonita, uma bela repórter. Ô, Nisse, você volta no próximo programa, tá legal? Câmbio, desliga. Câmbio e desliga. Meus caros amigos telespectadores, após o break, serotonina e cortisol. O que você entende em relação à serotonina e cortisol? É que um é benéfico, o outro é maléfico. Você se preocupa mais com a alimentação ou com a sua emoção? Dicas de saúde após o break. E também, assalto em Turilândia. Uma jovem foi assaltada na porta da casa. Levaram o celular dela. Os dois elementos estavam de posse de uma arma de fogo. O funcionário de Lojas Moriá foi assassinado aí no eixo rural de Turiaçu. Em confronto com a polícia, um dos elementos tombou, ou seja, morreu. O outro está preso. Break, por favor. Você sabia que de cada 10 motos Honda vendidas, 4 são entregues pelo consórcio Honda? E que são mais de 35 mil contemplações todos os meses? E que mais de 5 milhões de motos já foram entregues em toda a história do consórcio Honda? Se funcionou para milhões de consumidores, vai funcionar para você. Consórcio Honda. É fácil e funciona. A gente faz a cada dia tudo o que você precisa para o seu dia a dia. Pois imaginamos que sempre dá para fazer melhor. Espalhando o nosso maior bem de serviços, que é a nossa gentileza. Porque os clientes são importantes para nós. Supermercado do povo. Se é bom para você, é importante para o bonzão da economia. Variedade, qualidade e preço justo. Tudo isso faz parte da vida da gente. Porque o supermercado do povo é do seu jeito. O supermercado do povo tem respeito pelo consumidor. Gentileza que gera gentileza. Supermercado do povo. Faz parte da vida da nossa gente. Atenção, a festa já começou. Já começou a maior festa de premiações e preços baixos do ano. Aniversário Noroeste. A Noroeste inicia as comemorações dos seus 25 anos com uma mega promoção. Condições imperdíveis de pagamentos. E sorteios de prêmios incríveis. Tem celulares, vale-compras, notebooks, TVs, três motos e um carro zero quilômetro. Já começou o grande aniversário Noroeste. As lojas que vendem moda. TV Alberta. Aqui em Turilândia você conta com açougue União. Na avenida principal, próximos Correios. Carnes nobres. Cortes especiais. Aquela carne gostosa. Para você preparar o almoço, jantar. E aquele churrasco delicioso. Aqui nós temos alcata. Aqui nós temos o coxomole. Comida de primeira. Também temos o bife na hora. Pistequinha aqui na hora. Almôndega. Carne moída. Nós temos também aqui o bife. Temos frango. Temos calabresa, salsicha, toscana. Outras variedades. Importa de carnes especiais. Tem costelão. Tem carne de sol. Açougue União. Aqui é diferente. Qualidade e bom atendimento. Quem conhece, compra aqui. A melhor carne da cidade é do açougue União. Pode vir e comprovar. Tudo, tudo, tudo pra você. Do Caraíba, tudo é pra você. Refrigerador duplex 362 litros de capacidade. A partir de 185,90 mensais. Lavadora sugar, 7 quilos. 10 programas de lavagem. A partir de 36,90 mensais. Lavadora Panasonic, 14 quilos. 9 programas de lavagem. A partir de 177,90 mensais. Fogão Small Tech, 5 bocas. Acendimento automático. A partir de 68,90 mensais. Digestão fácil. Chagold é a solução. Este eu garanto. Quando eu falo de má digestão, eu me refiro ao Chagold da Natural Ervas. Este eu garanto. Pessoas que sofriam com má digestão, gastrite, úlcera, azia, refluxo, enjolos, enxaqueca, boca amarga, reumatismo, gota, prisão de ventre, má circulação, taxas de colesterol alto, triglicérides, vesícula biliar, rins, fígado, glicemia alta, auxilia no combate à diabetes. O Chagold também é diurético. Milhões de brasileiros consumiram o Chagold da Natural Ervas e ficaram curados. Mas lembre-se, o Chagold também auxilia no emagrecimento. Atenção, o Chagold é único. Chagold não existe nem similar e nem genérico. Não compre Chagold com nome trocado. Este eu garanto. O Tigre, meus caros amigos telespectadores, tem a participação do nosso telespectador. O pessoal está mandando mensagem e tal. Inclusive, chegou uma mensagem com relação aqui à Prefeitura de Santa Helena. Eu vou colocar no ar. O telespectador está elogiando o prefeito. Interessante notar. Mas eu tenho uma pergunta para fazer já já para o prefeito aqui, tá? Olha, HMNWeb, atenção. Neste sábado, ao meio-dia. Neste sábado, meio-dia. Dia 5 de outubro, a partir do meio-dia, repito. HMNWeb estará frente a frente comigo. No programa SBT Repórter, no Frente a Frente, com Tony Ferreira. HMNWeb, o polêmico. Eu tenho sabido por parte aqui de alguns colegas helenenses e turilandenses de que uma das principais identidades do HMNWeb é a polêmica dentro do contexto político. E eu quero olhar a Andressa Valente. Corta para a câmera 7, por favor. Eu quero o Deandro Falcão. Agora sim, a Andressa Valente está realmente muito concentrada no programa. Olha só. Andressa, me dá o sinal de lá. O pessoal está mandando mensagem. Tem mensagem aí? Tá ok? Me dá o sinal de positivo? Ok? Ok. Andressa, ela que toma conta aí, viu, telespectador? Você que está mandando mensagem, mandando a foto, mandando aí o print e tal. É essa moça aí, Andressa Valente, que organiza a participação de vocês. Tá bom? Se não for para o A, você já sabe. A culpa é de quem? Agora, se for para o A, ela que coloca aí, viu? Grande Leandro. Leandro fica só Leandro, né, Leandro? Corta para cá. Câmera, procure-me. Por favor, aqui. Bem, meus caros amigos telespectadores. Então, neste sábado, meio-dia, o debate político com o H-Menor Webber. Olha, participação do telespectador. O telespectador pode mandar vídeo fazendo pergunta, pode mandar mensagem fazendo pergunta, ou então áudio, manda o áudio fazendo pergunta, que é interessante. Todas as perguntas, desde que o H-Menor ainda não tenha falado sobre ou respondido, elas irão para o A, sim, e o H-Menor vai ter oportunidade para responder. Agora, às vezes coincide algumas perguntas que já foram comentadas, que já foram faladas pelo H-Menor, pelo nosso convidado. Então, não precisa lançar essa pergunta novamente. Essas perguntas, geralmente, elas saem do painel. Então, você que está assistindo o programa, você que vai assistir o debate, você vai se ligando e preparando perguntas às quais o H-Menor não esteja comentando, não esteja falando, tá bom? Então, sábado, meio-dia, frente a frente comigo, a H-Menor Webá. Falar aqui do Paraíba, o Armazém Paraíba, sucesso em qualquer lugar. Andressa Valente, coloque na tela, por favor, tudo, tudo, tudo para você. É que o Paraíba, quando não está, ou quando não lança uma promoção especial, então, uma promoção diferenciada, tipo assim, aniversário do Paraíba, queima, Paraíba, Saldão do Paraíba, enfim, essas promoções que acontecem durante o ano todo. Não é verdade? A proposta do Paraíba é sempre diferente. Olha, mesmo agora, a proposta é tudo, tudo para você. Ou seja, quando fala tudo, tudo para você, tem móveis, eletrodomésticos, tecidos, confecções, cama, mesa, banho, artigos em todos os setores do departamento de lojas do Armazém Paraíba, que é a maior da Baixada do Maranhão e uma das maiores de todo o Estado. Está em Pinheiro, a capital da Baixada, do Armazém Paraíba, vendendo e com facilidade, facilitando para você o pagamento. Porque o plano de pagamento do Armazém Paraíba é um dos melhores do Brasil. Você compra de maneira muito rápida e fácil, e o plano de pagamento fica mais fácil ainda, porque vai ao encontro de suas condições financeiras. Se você pode pagar a vista, você tem desconto na hora. Mas se você não pode pagar a vista, mas olha, eu queria dividir aqui em 3 ou 4 ou até 5, sem juros, sem acréscimo. Agora, eu quero dividir em 8, 10, 12 vezes e tal. Claro, de acordo com as suas condições, você escolhe o plano de pagamento que você realmente deseja fazer. Paraíba, sucesso em qualquer lugar. Tudo, tudo, tudo pra você, no Paraíba, tudo é pra você. Refrigerador Duplex, 362 litros de capacidade, a partir de 185,90 mensais. Lavadora Sugar, 7 quilos, 10 programas de lavagem, a partir de 36,90 mensais. Lavadora Panasonic, 14 quilos, 9 programas de lavagem, a partir de 177,90 mensais. Fogão Small Tech, 5 bocas. Acendimento automático, a partir de 68,90 mensais. Amazém Paraíba, sucesso em qualquer lugar. Andressa Valente, vamos para o link de mensagem, começando aí com o link que fala do assassinato do funcionário das lojas Moriá, da cidade de Santa Helena. O funcionário estava para a região de Turiaçu e vamos ver agora diante do link se foi voltando para Santa Helena ou indo para Turiaçu. Abordaram ele, dois elementos, ele não parou e depois encontraram o rapaz. Enfim, vamos ver o que diz o link de mensagem. Funcionário das lojas Moriá de Santa Helena é assassinado na zona rural de Turiaçu, Maranhão. Segundo informações repassadas ao blog Familiares do Sr. Silvaldo Costa Souza, de idade não identificada, procuraram a guarnição da PM de Santa Helena para relatar sobre o sumiço do mesmo que teria saído por volta das 16 horas de sexta-feira, dia 27, com destino a Turiaçu. Sivaldo era cobrador das lojas Moriá e havia se deslocado para o povoado de Jamarir, em Turiaçu, Maranhão, para prestar serviços. Mas o desaparecimento de Sivaldo foi constatado no sábado, dia 28. A guarnição foi até o povoado Jamarir e populares relataram que o corpo e a moto de Sivaldo haviam sido encontrados no mato. Segue o link, Andressa Valente, por favor. A vítima apresentava várias perfurações das costas, resultante de um possível tiro de espingarda. Relatos de que Sivaldo não teria parado e os indivíduos dispararam no mesmo. A polícia não teve pistas de quem teria praticado o crime que chocou a todos de Santa Helena. A suspeita é de que os bandidos queriam levar a motocicleta da vítima. Os autores do crime também tocaram fogo nos documentos do Sivaldo. Vamos ver agora aqui as fotos, por favor, Andressa Valente. Aí a foto, aí são o quê? Aí o corpo, né? Mas castigaram o rapaz. Tem essa taja aí, porque tiraram, deixaram o cara nu, né? E que coisa mais absurda. Segue o link, por favor. Tem mais imagens, Andressa Valente. Só tem essa imagem, hein? Só tem essa imagem. Agora, então, vamos para o próximo link que fala ainda desse caso, só que agora fala do trabalho da polícia. A polícia, a partir desse momento aí, começou a investigar e trabalhar nesse caso. E aí conseguiu encontrar dois suspeitos de ter assassinado o funcionário Sivaldo de Lojas Moriá, né? Um tombou em confronto com a polícia e o outro está preso. Mais detalhes agora. Olha, suspeito de envolvimento no assassinato do funcionário da Loja Moriá de Santa Helena morre em confronto com a polícia. Segundo, o suspeito foi preso. Então, um foi morto e o outro foi preso. O homicídio ocorreu no dia 28 de setembro de 2019, onde foi tirada a vida de Sivaldo Costa Souza, que era funcionário das lojas Moriá de Santa Helena, ocorrido na estrada de Jamari, na zona rural de Turiaçu. A polícia seguiu em buscas de... contínuas ao suspeito desse crime. Em buscas contínuas, é isso? Aos suspeitos desse crime? Através de denúncias e informações da população, a guarnição chegou ao local logo nas primeiras horas dessa terça-feira, dia 1º de outubro, onde provavelmente estariam os indivíduos envolvidos no crime. Segue o link, por favor. Chegando no local, foi confirmado a autenticidade da informação e, ao chegar onde estavam os suspeitos do homicídio, a PM observou que era um local bem afastado do povoado. E, logo em seguida, a guarnição foi surpreendida por um indivíduo identificado como Jamison Mafra, de 20 anos de idade, que estava empunhando uma arma de fogo. A PM deu voz de parada para que botasse a arma no chão. Ele, então, continuou com a arma em punho e não atendeu ao comando e, logo em seguida, apontou a arma para os PMs. Os policiais, então, dispararam contra o suspeito que ameaçava a integridade física da guarnição. Ele foi atingido com dois disparos. Os disparos atingiram a região frontal do tórax, foi prestado socorro imediato e ele foi encaminhado ao hospital, mas não resistiu à viagem, chegando a óbito antes do socorro prestado, segue o link. Antes do socorro especializado. Jaime Ribeiro, que é o segundo suspeito na morte do S. Valdo, Edivaldo se entregou e confessou a autoria do crime, não reagindo à prisão. Ele foi encaminhado para a delegacia para que sejam tomadas medidas cabíveis. Segue o link, por favor. Aí está a imagem do outro suspeito que acabou sendo preso e confessou o crime. Agora, por que fazer isso, hein? Por que fazer isso? Por que fazer isso? Câmera, aqui, comigo, por favor. Eu não entendo. Está aí, esses dois rapazes. Aí, eles ficam ali, maculando, imaginando, vamos assaltar, nós vamos roubar alguém, não é? E aí eles ficam ali, com aquele pensamento totalmente errado, absurdo. Aí passa o rapaz, eles pedem para o rapaz parar, o rapaz não para. O que eles fazem? Eles dão dois tiros no rapaz, entendeu? O rapaz é conduzido para o mato, eles batem no rapaz, espancam o rapaz, termina de fazer o que queriam fazer, enfim, mato, tira a vida do cidadão. Aí permanecem lá. A polícia depois encontra o Gadávera, encontra a moto, que não levaram a moto, a moto estava no mato. A moto foi encontrada, segundo a informação do blog. E aí o resultado? O rapaz, um deles, foi se confrontar com a polícia e perdeu a vida. E o outro está preso. E o outro está preso. Aí, o que ganharam com isso? O que ganharam com isso? Gente, o mundo do crime. Ah, o pessoal diz... Ah, é o mundo sem volta. Não, eu acredito que tem volta assim. Eu acredito que a partir do momento que o cara colocar a cabeça no coração dele, eu não quero mais essa vida para mim, não quero mais fazer isso, ele vai se reintegrar à sociedade. Ele vai ter oportunidade de se reintegrar à sociedade. Mas acontece que na maioria das vezes, os caras, quanto mais eles praticam um crime, praticam um, dois, estão praticando cada vez mais, etc. A maioria deles é assim e, enfim, perde a vida ou fica preso, na verdade, quem perde a vida? Nós lamentamos e muito, por favor. Bem, meus caros amigos telespectadores, e agora nós vamos mostrar o vídeo aí. Ou antes, tem a imagem ou tem o vídeo? Olha, uma moça em Turilândia. Ela estava na porta da sua casa, 7 horas da noite. De repente, se aproxima da moça, você vai ver no vídeo aí, dois elementos. Não se sabe se esses elementos são de Santa Helena, de Turilândia, de Pinheiro, de Cururupu, de Turiaçu. Enfim, não se sabe. De Baracassuvel, não se sabe. Vamos ver aí. Qualquer informação, a polícia já tem informação dentro. Ô, produção, não tem informação, dá para saber de onde são os elementos. Então, coloca o vídeo, por favor, no ar. Veja aí, preste bem atenção. Preste bem atenção. Isso aconteceu na cidade de Turilândia. Uma jovem é assaltada na porta de sua própria casa. Entendeu? Veja aqui os dois elementos que estão numa moto. O que der está de posse de uma arma de fogo. Isso foi segunda-feira. Aí, na rua Cândido Mendes, bem no centro, na cidade de Turilândia. Ainda bem que a moça não reagiu. Porque esses caras, às vezes, levam o telefone. Algumas vezes, levam o telefone e, de repente, voltam e dão a tira na vítima. Tira a vida da vítima. Que, graças a Deus, não foi o que aconteceu com essa moça. Aí, na cidade de Turilândia, Maranhão. Rua Cândido Mendes, bem no centro. Isso foi dia 30, segunda-feira. A jovem, portanto, foi assaltada através de dois jovens. Um deles portando uma arma de fogo. E nós queremos saber da polícia se já tem novas informações, se não tem. Como é que realmente o caso está em que situação. Porque percebe-se na imagem, produção, que eles não estão de capacete. O vídeo rodando novamente, lá vem. Ó, atenção, ó. O da frente está de capacete? Está de boné ou capacete? Isso que é boné, né? E esse atrás não está nada. Não tem boné, não tem nada. Olha aí, ó. Pega lá e tal. Ó, ó. Olha aí. Olha aí. Então é uma coisa que... Não está difícil para a polícia identificar aí esses dois elementos. Câmera, corta para cá. Meus caros amigos, dicas de saúde aqui no SBT Repórter agora. Serotonina e cortisol. Olha, serotonina você sabe que faz bem para a saúde. Você vai entender melhor agora um pouco mais a respeito da serotonina. E o cortisol, justamente, traduzindo, tem um efeito negativo para a saúde também. Dicas de passagem. Mas a dicas de saúde também, ela vai falar da alimentação. Como a sua preocupação com a alimentação. Como é que é? A sua alimentação, você está aí degustando apenas aqueles alimentos que a carga de benefício é bem maior do que a carga negativa para a sua saúde. Como é que é isso? E a questão da carga emocional. Como é que fica a carga emocional? E aí entra a questão da serotonina. Então, você vai entender um pouco mais agora a respeito das dicas de saúde aqui no SBT Repórter. Por favor, no ar. Serotonina versus cortisol. Muita gente exagera na preocupação com a alimentação. PH da água, sem lactose, sem glúten, sem açúcar e muito mais. Entretanto, esquecem de se preocupar com as emoções. O doutor Juan Itzig estudou as características de alguns longevos, aquele pessoal que vive bastante, principalmente os saudáveis, e concluiu que além das características biológicas, o denominador comum entre todos eles está em suas condutas e atitudes. Cada pensamento gera uma emoção e cada emoção mobiliza um circuito hormonal que terá impacto nos trilhões de células que formam o organismo, explica. As condutas S, serenidade, silêncio, sabedoria, sabor, sexo, sono, sorriso, promovem secreção de serotonina. Enquanto as condutas R, ressentimento, raiva, rancor, repressão, resistências, facilitam a secreção de cortisol, um hormônio corrosivo para as células que acelera o envelhecimento. As condutas S, geram atitudes A, ânimo, amor, apreço, amizade, alegria, aceitação, aproximação. As condutas R, pelo contrário, geram atitudes D, depressão, dor, despeito, desânimo, desespero, desolação. Eu sou Roberto Barreto Locutor e cheguei à mesma conclusão que você. Aprendendo esse alfabeto emocional, vamos viver mais tempo e melhor, porque o sangue ruim, muito cortisol e pouca serotonina, deteriora a saúde, oportuniza as doenças e acelera o envelhecimento. O bom humor, pelo contrário, é a chave para viver muitos anos de forma saudável. Então, desejo que você que está me ouvindo tenha uma excelente vida, plena de serotonina. E não se esqueça, isso vale a pena compartilhar. E é por isso que a produção aqui do SBT Repórter, a marca da versatilidade com a informação precisa, obviamente, compartilhou. É importante diferenciamento da serotonina com o cortisol, alimentar-se de forma saudável e nunca, por demais, esquecer da carga emocional. Como a emoção traduz algo muito positivo para a nossa saúde. É muito legal, tá bom? Meus caros amigos telespectadores, mais uma vez, aí vamos com a participação do telespectador. Aqui, a participação do telespectador na interatividade do SBT Repórter. Eu estava com saudade, sinceramente, da participação das minhas amigas, dos meus amigos aqui no programa e está voltando aos poucos, a participação dos nossos telespectadores. Boa tarde, um alô para Morada Nova, tá bom? Eu sou a Samara. Tá bom, Samara, o cheirão para você e grato pela sua participação. Vamos ver aí a outra... Não pode cortar logo para outra... Não pode ir direto, não? Tem que cortar para cá, para poder ir para outra mensagem? Então vamos lá, para outra mensagem, por favor. Agora, parece que tem a ver com a prefeitura, é isso, Andressa Valente? Ô, Tony, abraço aí para o nosso prefeito de Santa Helena, Zezinho Almeida, que vem resgatando o bem-estar do nosso povo, dando uma qualidade de vida. Olha, quem mandou a mensagem? Não tem... sem identificação. Câmera, corta para cá. Câmera, procure-me aqui, por favor. Você concorda? Bem, quem concorda, aplaude. Quem não concorda, não concorda. Mas tem uma questão do cheque, é isso? Saiu o dinheiro? Oi, produção. Saiu? Saiu. Saiu? Saiu o dinheiro. Então confirmaram que saiu. Saiu o dinheiro. A princípio, o pessoal tinha mandado mensagem para cá, dizendo que o cheque, o pessoal teria de impedir, não teria saído. Ah, positivo, positivo. Alguns telespectadores falaram aqui que não saiu o dinheiro aí da prefeitura de Santa Helena. É o cheque. Que cheque é esse? Cheque cesta básica. Cheque cesta básica. Aquele dinheiro que você pega e é específico para comprar cesta básica. É o trabalho de uma... de ação social, né? Parte da prefeitura. Então, ó, você vai ao banco, tá aqui o cheque, tal, trocar e receber o cheque cesta básica. Não saiu esse dinheiro. É isso? Falaram que não estava válido. Ah, o projeto, o programa não está válido. É, falaram que... Claro, se não está válido, não tem dinheiro, né? Saber do prefeito, por que então que o pessoal teve que ir para a pinheira saber... Ver o cheque da cesta básica e aí se não estava válido? Será que o prefeito não está sabendo que não estava válido? O secretário de assistência social tem que saber. Não pode deixar o povo nessa situação constrangedora, né? Tá bom. Meus caros amigos telespectadores, o fly, por favor, do debate do Frente a Frente de sábado. Coloca na tela, Andresa Valente, coloca no ar. Fly do debate deste sábado. Aí está, H. Menor. Neste sábado, dia 5 de outubro, a partir do meio-dia, quem vai estar Frente a Frente com o Tony Ferreira... É o H. Menorueba. Sistema TV Sucesso, canal 04. Portanto, o programa SBT Repórter vai apresentar no Frente a Frente com o Tony Ferreira... O H. Menorueba, pré-candidato a prefeito de Santa Helena. Câmara, procure-me. Aqui. E aí o telespectador vai mandar... Prepara atenção, o telespectador vai se preparando. Você vai mandar áudio, pergunta por áudio, pergunta através de mensagem ou pergunta por vídeo. Você pode gravar, porque não? Tem medo de quê? A pergunta não é pertinente, não será pertinente? Então, grava o vídeo. Se você não quiser aparecer, mande o áudio ou então mande a mensagem. O importante é que você interaja, que você participe e aproveite essa oportunidade. Que essa é a única televisão de toda a região aqui, da Baixada, que dá oportunidade para todos os pré-candidatos a prefeito. Todos. Só não vêem que eu não quero. Mas todos foram convidados. E todos estão participando do sistema de contemplação do sorteio para saber qual o próximo convidado. Então, neste sábado, a Gabenon Weba estará frente a frente comigo. Ok? Bem, final de programa. Eu agradeço a participação, mas antes tem um Flamengo. Antes tem! Uma vez Flamengo! Sempre Flamengo! Andressa Valente é flamenguista! É isso, né? Uma vez Flamengo, Deandro. Coloca aí, Deandro, olha. Hoje, às 9h30 da noite, tem Mengão e tem Grêmio. Lá na Arena do Grêmio. Quem vai ganhar, hein? Quem vai ganhar? Era para ter feito um bolão hoje no programa, né, cara? E aí, no sábado, nós daremos o prêmio aí para o vencedor. Não deu tempo, não. Importante aí, ó. Grêmio, Flamengo. Flamengo e Grêmio. Semifinal. Primeiro jogo da semifinal da Libertadores. Hoje, lá na Arena do Grêmio, tem Grêmio, Flamengo, Flamengo e Grêmio. É o melhor futebol do Brasil. Melhor futebol aí da América Latina atualmente. Portanto, esse conflito maravilhoso. Primeiro jogo da semifinal da Libertadores. Você não pode perder. Nós vamos estar acompanhando. E, claro, sábado eu estarei colocando aqui os melhores momentos. E o Deandro Falcão, te prepara os melhores momentos aí de Flamengo e Grêmio. Corta para cá. Câmera, procure-me, por favor. Aqui. Agora, corta para a câmera 7. Deandro, fala com os dedos aí. Qual o placar do jogo? Ou o microfone? Qual o placar Flamengo e Grêmio, Deandro? Quem ganha? Dois a um Mengão. Dois a um Mengão? Você arrisca o gol? Arrisca o gol. Dois gols de cada gol. É? Andressa Valente. Quem ganha o jogo, Andressa? É Grêmio. Grêmio. Andressa. Quem ganha? Grêmio. É Grêmio? E o placar? Dois a um. Dois a um. Corta para cá. Peraí, Sánchez, passa, passa. Vamos ver quem ganha aí, viu? Quem ganha vai... Quer acertar, o placar vai ganhar um prêmio aqui do programa. Andressa, dois a um para o Grêmio. Deandro Falcão, dois a um para o Flamengo. Corta para cá. E você, meu caro telespectador? Hum? Qual o seu placar? Então, bom jogo hoje, às nove e meia da noite. O SBT Repórter fica por aqui. Não esqueça, sábado, frente a frente, quem vai estar comigo é o pré-candidato a prefeito de Santa Helena, H Menor. A todos vocês, muito obrigado pela audiência e boa tarde. TV Sucesso, canal 4. O que tem de bom, a gente mostra. O SBT Repórter fica por aqui.